Ô Cerezo, bom, você disse aí que jogou em grandes times. Pro coração nosso, talvez o time de 82, a seleção de 82, tenha sido o maior time que você jogou. Foi o maior time que você jogou? Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Por quê? Imagina te fazer uma comparação, inclusive, do conceito de jogo daquele tempo pra hoje. Porque jogava muito fácil aquele equipe. A equipe jogava fácil demais. Muito solta, toque de bola, só que jogava de um toque, não jogava nem de dois. Então, um time que jogava muito fácil e todo mundo jogava. Ali, talvez, só o Oscar, mas não, era muito forte de cabeça. Era um gigante. Um defensor. Mas todo mundo jogava. Não sabia jogar muito. E por isso as coisas funcionavam. Fluía fácil, porque um bom toque de bola e com velocidade e criatividade, a equipe jogava e jogava bem. É, jogava. E quem não se lembra, por exemplo, nós, mais antigo, o Caio não era nascido, né? Mas é... Tem o Pótica. Ah, o Pótica certamente que não, né? E lá, deixa eu ver. Nem a Glenda. Não, eu era nascido, eu era pequenininha, mas já era nascido. Em 82, né? Em 82, eu tinha sete anos, Luiz. Nós estávamos lá. Vocês estavam no Sarriá. Estavam no Sarriá. Que não existe mais, né? É. Ainda. Porque em 82, o jogo com a Itália, que o Brasil perde... Eu não era nascido do Claudinho, não. Claudinho, não. Não, você não... Não era nascido. Não era. A Cláudia Leite não era nascida ainda. Certeza. Porque no jogo contra a Itália, que a gente é desclassificado, naquela altura, a Copa do Mundo, aquela fase, eram grupos com três seleções, né? O Brasil, Itália e a Argentina, o Brasil tinha ganho da Argentina e aí perdeu da Itália e não conseguiu a classificação. Como a Argentina e a Itália tinham empatado, o Brasil jogava pelo empate, inclusive, para se classificar. E o gol do empate, um dos momentos mais marcantes do gol é quando esse aqui, parecia que estava disputando uma prova de 100 metros. É verdade, quando o Falcão vai cortar para o lado esquerdo, o Cerezo faz uma ultrapassagem no gol, que é sensacional. A marcação titubeia, o Paulo leva para a canhota e pimba. É a marcação italiana. Olha lá, alguns gols de 82, jogou contra a Itália. É o jogo do Paulo Rossi. Paulo Rossi. Terrível. Você tem pesadelo com esse jogo, Cerezo? Não, não tenho mais não, viu? Já teve. Já teve, lógico. Depois que você perde, você fica amargurado, você fica sentido, né? Mas depois a bola rola, você começa a jogar, não dá tempo. Vai sair o gol aí, vamos ver se vai... Se nessa imagem que esse é, acho que é o filme... Apareceu o Cerezo passando. Olha lá, olha lá, o Cerezo. Olha lá, passou, o cara foi, o Falcão trouxe pimba. O povo. Foi um dos momentos mais espetaculares da Copa, com esse empate o Brasil estava classificando, mas aí o Paulo Rossi fez mais um. Passou um ano depois sem fazer um gol. É. É. Mas era um time que jogava. Fantástico. Se você ver, não deixou de jogar a equipe o tempo todo. Nesse jogo mesmo tem uma cabeçada do Oscar aos 40 e tal, que o Dinosoff faz a defesa da Copa, porque eles não passariam. Ele pega no cantinho assim, impressionante. Depois eu chego agora com meus 60 anos, eu olho para trás, esse é o futebol, gente. A gente quer se margurar? Então vai se margurar. Eu não vou me margurar, não vou ficar sentido. Joguei numa baita seleção. Os melhores jogadores da época. A maioria depois, todos nós viajamos, saímos, vamos jogar e esse e aquele e tal. Jogamos. A gente sabia fazer o quê? Jogar futebol. Jogamos um futebol limpo, de toque de bola, dentro de uma mentalidade que um treinador que tinha, que era de jogar. Mas não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Alguns companheiros dizem, não ganhou o azar da Copa, né? Não, porque a gente quer ganhar. Claro, sempre. Eu quero que eu tenha. Mas isso é um esporte, não tem jeito. Então não pode é só, né, Cereza, rotular as pessoas porque ganharam. Ah, esses ganharam, são bons, aqueles perderam. É um esporte. São ruins. Infelizmente, no Brasil, e aí eu acho que boa parte da mídia contribui para isso, ainda tem muita análise sob a ótica do resultado. Quando ganha é bom, quando perde é ruim. O dia que a gente começar a conseguir separar um pouco, olha, mas estava jogando bem, perdeu, perdeu. Um dia você ganha, um dia você perde. Paulinho, o Brasil encantou tanto o mundo naquela hora. É um campeão. Que depois da derrota. Tem dois campeões. Não, e o que o Paulo está dizendo, e o Marco Antônio também, eles batem muito nessa tecla, é que nem sempre é possível, né, você quando fala de jogar bonito, o que que isso representa? Porque a seleção de 82, que na verdade é encurtar a visão, que não é jogar bonito, é jogar direito, é jogar como disse o Toninho, e isso influencia as pessoas, a atitude do Rodrigo Caio, influencia as crianças. A gente depois teve que ganhar a qualquer custo, influenciou negativamente. É, se caracterizou. Para se ter uma ideia. Passamos um tempo aí reclamando de volantes, de contenção. Como aquele time encantou o mundo, encantou o mundo, o Brasil perde aquele trágico jogo da Itália, a manchete do El País, nos principais jornais do mundo, o principal jornal da Espanha, no dia seguinte era, jamais vos esqueceremos. A foto da seleção brasileira, na primeira página, dizendo, jamais esqueceremos desse futebol, que inspirou até o Guardiola depois. É. O pai do Guardiola contava como jogava o Brasil, ele disse, declarou, que se espelhava no futebol da seleção de 82. Encantou o mundo, não levou para um acidente, um acidente do futebol. Gente, eu perguntei para o Fabinho aqui, quantas Copas Toninho ganhou? Aí ele falou para mim, me perdoe a ignorância, nenhuma, mas eu sei quem é ele, eu sei que ele é um grande jogador. Pouco me importa se você levou uma final, você é Toninho, grande jogador. Imagina se eu ganhasse tudo na minha vida, hein? Imagina, você ganhou tudo. Você ganhou tudo. E não importa, não importa se os troféus que você, os palpáveis, que é aquele que você toca. Você é uma referência do futebol nacional. E quem disser que é mentira o que eu estou falando, é muito tapado. Sabe muito menos de futebol do que eu. E olha que eu não sei muito não, viu? Mas esse título ninguém tira deles mesmo. De futebol bem jogado, uma contribuição indiscutível para o futebol, né?